Fala Nação Robro Negra, canal do Leão mais uma vez aqui nessa pré-temporada 2022 A expectativa para este ano de retorno, né, a Série B pelo menos Da obrigação ou não de ser campeão da Série C do Campeonato Brasileiro Dos três campeonatos aí que temos pra disputar O Baiano, a Copa do Brasil e o Brasileirão Não temos Copa do Nordeste esse ano Falar também da mudança de Ares Desde a saída do impostor miserável Aquele desgraçado que tentou destruir tudo Fosse embora, assumiu o brabo do diretor Era como era? Ele era o que? Presidente do Conselho Deliberativo Aí existe já uma treta Que eu quero saber de que lado você tá Você tá do lado que apoia? Não, ele está fazendo um bom trabalho Pacotão de 14 reforços Já de som a estrela da companhia Contratações de peso E vamos embora que a gente tá organizando a parte administrativa do clube Vai tudo voltar ao normal, pá Por outro lado, tem o time que fala Não, mas ele é conivente Foi um... Como é que? Coleguinha? Não é? Não, de crime Como é? Parceiro de crime Ah, sim, eu esqueci o nome Porra Me ajude aqui Peraí Peraí Cúmplice Cúmplice Ele é cúmplice do impostor Ele sequer deveria ter assumido a presidência do conselho diretor Ah, pô Não, não sei o que é Pê, pê, pê De que lado você tá? Comenta aqui embaixo Eu quero saber Tava com saudade do canal do Leão Já se inscreve, tá? É novinho por aqui Se inscreve, ativa o sino 2022 vai voltar com tudo Tem novidade pra vocês O canal do Leão está voltando E está retornando junto com o canal do Leão O canal OxinTV Vocês já conhecem A gente fazia com uma proposta diferente da que vem agora Vamos fazer quadros novos Novos conceitos Novas ideias Alex e eu, como sempre Todo mundo já conhece Alex Bittencourt O famosinho do Barradão Adolfo Freitas E vocês vão também ganhar a companhia de um parceiro Batennon Que se chama Gabriel Feindé Que ele nem sabe ainda que faz parte desse projeto Mas ele fará conosco Vai lá O link tá aqui na descrição desse vídeo E Alex vai colocar algum lugar por aqui Que você vai clicar Já vai cair lá E você já vai ver o primeiro vídeo Que já está upado Você vai ver lá A análise musical De uma letra Batendo Tá muito bom Eu adorei Espero que vocês gostem também O que você achou da contratação de Jadson Eu mesmo fiquei perplexo Quando falou Quando começaram as ideias Jadson tá negociando Eu... Quachá Não me venças Já estou cansado De impostores baratinosos No meu clube Cansado desse papo furado De repente O homem pegou a caneta Rabiscou Depois já pegou a bola Puxou pra canetinha esquerda E... Que golaço da desgraça Você gostou? Eu achei fantástico O que? A contratação de Jadson? Sim, velho Se ele não beber Uma tonelada de cerveja Uma tonelada de cervejas E não fumar Uma tonelada de derby Nossa, tá suave Meu parceiro O que o moleque talento ele tem Ele não precisa mais provar nada a ninguém Onde ele jogou Ele jogou Onde ele jogou Ele ganhou títulos Ele conduz bem a bola Bate bem de fora da área Excelente na bola parada Pequenininho retado Cara, bota pânico mesmo Daquele jeitão Quem é? É Jadson desgraça Já vestiu a camisa da seleção Seu puto Então não troca ideia comigo Vai pegar lá dentro da rede Putão Jadson, lhe desejo todo sucesso Aqui no Vitória Esse elenco aí Recheado de novidade Saiu um bocado de... Um bocado de jogador Saiu assim meia boca Saiu alguns batenninho Não saiu ninguém assim Batendo Também não chegou ninguém Quer dizer, tem Jadson Jadson é batendo Eu tenho muita fé De que ele vai desequilibrar Várias partidas Pra esse jogo agora de estreia Que eu não sei se esse vídeo Vai dar tempo de subir Não teremos Alguns jogadores aí Infectados pela Covid Mas teremos Dudu Quem tem Dudu E tem Jadson Tem tudo Série C Vem que é nós Tamo junto Não, eu quero destacar Dudu Dudu, porra Eu sou fã do futebol Daquele garoto Dudu Conte comigo Para tudo Se você quiser ser meu amigo Se você quiser ser meu amigo Me ligue É fácil encontrar meu WhatsApp Você pergunta aí no grupo Do Vitória Que num instante vai chegar pra você Vou citar aqui as contratações Do Vitória pra 2022 Guilherme Queiroz Não conheço Everton Páscoa Zagueiro Bom Razoável, né? É bom Espero que aqui tenha uma boa passagem Alemão Já vai estrear titular domingo Alisson Já meteu o gol Quando subi 20 Vicente Lateral Jogou pela Jacuipense Deve ser bom A Jacuipense tava arrumadinha Pra sair de C É ótimo Salomão Tava no oeste Não conheço Eric Era do CRB Também não tenho lembrança Roberto Atacante Já vai estrear domingo Espero que seja nova E que mete gol Tá ligado, né Roberto? Luíde Confiança Não conheço Desejo sorte Jadson Caralho Jadson Máximo respeito pra você Meu parceiro Toda esperança Nos seus pezinhos Por favor Não se machuque Por favor Não exagere na bebedeira Por favor Fume pouco cigarros Qualquer coisa me liga A gente faz um reguezinho assim Light, pan Eu boto vocês tudo pra rir Chama um elenco assim Posso divertir todos Zé Berson Renan Atacante da Tombense Não conheço Yuri que tava no Havaí Já vem com Jadson Já vem ali com Qual a palavra? Toda hora eu tô esquecendo essa palavra Entrosamento E Alan Santos Que era da Chapecoense Havia uma expectativa muito grande De ele fechar Alan Santos? Sim Existia uma expectativa Que falaram Que ele realmente É um jogador muito bom mesmo Eu ainda não tenho assim Não tive a referência visual De vídeo e tal Mas realmente Ele vem com hype assim Pan Espero que ele desempenhe o fino da bola Na temporada 2022 Com a camisa do esporte Como Vitória E os remanescentes Que seja só sucesso Pô, eu fiquei muito feliz Que a gente segurou o Lucas Pra mim era Assim, um potencial de perda Muito enorme Que ele é muito bom E a gente vai ter que vender barato Que tá duro Seguraram o menino também O Caixa Jadson Segura o garoto Ensine a ele Meu parceiro Pra você Tornar o caldo Encher o cu de cana Encher o cu de nicotina Você primeiro Tem que ganhar títulos Virar ídolo Vestir a camisa da seleção Tá viajando Primeiro vai jogar bola E no final de semana Nós fomos a um de quebrada Tomamos uma cervejinha De leve na temporada Chegar no final do ano Isso é bagunça O cara centroavante Novinho 20 anos Com 100kg no couro Tá viajando Esse putão Me bote lá Que eu meto o golo Tá viajando Fechou lá Dinei, cadê? Não Dinei Maravilhoso que Dinei renovou Se Roberto não for o nove brabo Nós já temos o brabo aí O menino tem que se cuidar Pra emagrecer Poder jogar David no final da temporada Mostrou que ele Sabe jogar bola Ele tava nervoso assim Os companheiros não estavam ajudando muito Esse ano tem Dudu Tem Jadson Jadson vai falar assim David vai Pode ir Que ele vai dar na conta Putão Você vai fazer gol assim A torto e a direita Como de irmãinha Quem mais que ficou? Eu vi o time que jogou Com o Sub-20 aqui Poucos nomes conhecidos Ah, o menino O volante Caralho Joga pra caralho João Pedro Eu sou seu fã Quer ser meu amigo também Tem menino da base assim João Pedro, Dudu Pá Chega em mim no contato Porra A gente vai fazer amizade batendo assim Como é que vai? Estimular vocês A desempenhar esse belo futebol Que vocês já possuem Porra Não vou fazer nada demais Caique tá aí também Tem que continuar até o final do ano É... E tchau Tchau Tudo nosso Canal Leão Mais uma vez Faltou falar alguma coisa Quer que toque mais algum assunto Amigo Tchau 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 Tchau